Enche-me Deus, enche-me Deus Eu quero que você abra a sua Bíblia mesmo sentado como você está No livro de Pira Crônicas, no capítulo 12 e o verso 8 Que diz assim, a palavra do Senhor nosso Deus Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza do deserto Homens valentes, homens de guerra para pelejar Armados de escudo e lança Seu rosto era como de leões E eles eram ligeiros como gazelas sobre as montanhas Amém Amém Eu quero compartilhar hoje uma palavra bem específica Eu quero falar sobre a geração gadita A geração gadita Todos vocês sabem Que quando Deus escolheu Abraão Em Udus Caldeus O plano dele era fazer de Abraão Um povo, uma nação para si Para Deus, para ele mesmo Mas Abraão casou com uma mulher estéreo E mesmo estéreo ela teve um filho E um filho chamado Isaac E Isaac A promessa de Deus que faria de Abraão uma grande nação Se repetiu a promessa sobre Isaac Só que Isaac também casou com uma mulher estéreo Que não podia ter filhos E mesmo assim ela teve dois filhos Um chamado Jacó e o outro Esaú E Deus escolheu Jacó Para dele fazer Começar a estabelecer As doze tribos de Israel Que consequentemente depois se tornariam A nação de Israel Mas é interessante a gente entender Que Enquanto Abraão teve um só filho E Isaac também um só filho Jacó Teve doze filhos Doze filhos O primeiro deles chamava-se Rubem Depois Simeão Depois Levi Depois Judá Depois Dan Depois Azé Depois Gade E Gade é exatamente o sétimo filho de Jacó Na verdade já tem Israel Que o nome dele já havia sido mudado Ele é o sétimo filho E na Bíblia Nada é por acaso O número sete Representa a perfeição Do Espírito de Deus A perfeição De Deus Sobre as pessoas E aí Esse homem Essa tribo Chamada Gade Ela tornou-se uma tribo Muito importante Porque Ela desde o nascimento De Gade Ela trouxe Um conjunto De qualidades Que Deus estava Planejando Para criar Uma maior valorização De Israel Como nação Então Nós estamos trazendo Essa palavra Exatamente nesse mês Porque Cada uma das tribos De Israel Elas estão relacionadas A um mês do ano Dos doze Doze meses do ano E setembro Está relacionada A tribo de Gade Exatamente a tribo de Gade E é interessante Que a palavra Gade Significa Tropa Ou Acampamento Ou Ajuntamento Qualquer que seja O sentido que você escolher Gade significa Aglomeração de pessoas Tanto tropa Como acampamento Como ajuntamento O sentido é o mesmo É o sentido Gade Significa Povo Significa Gente Significa Muita Gente Gade Significa Multidões Gade Significa Estar Cercado Por muita Gente E estar No meio De uma multidão Então Esse é um mês Especial Porque ele Representa Exatamente Um tempo Em que nós Precisamos Assumir A responsabilidade Em fazer Com que o reino De Deus Avance Aonde nós vivemos Através Das nossas vidas E como o sétimo Filho Que era Gade Ele era portador De algumas Promessas De Deus Para a nação De Israel Sabe o que isso Significa? Que setembro Também é um mês Em que muitas Das promessas De Deus Precisam Sair Das palavras E ganhar Valor físico Muitas Das promessas De Deus Para a sua vida Precisam Sair Da área Da teoricidade Para a área Da prática É tempo De nós Entendermos Que durante Este mês É um mês Para nós Avançarmos Em coisas Que não Viam dando certo Em coisas Que nós Não havíamos Conseguido Em alguns Planos Que vinham Sendo frustrados Porque Gadi Representa Um tempo Em que tudo Tem que dar certo Então eu Quero compartilhar Alguns aspectos Dessa geração De gaditas Quantos querem Sê-lo? A primeira coisa Que nós temos Que entender É que Os gaditas Eles nasceram Para dar certo Eles representam Um propósito O nascimento De Gadi Representa Um propósito Para Provar Que tudo Que Deus Planeja E toda Pessoa Que Ele Escolhe No meio De uma multidão São pessoas Que precisam Dar certo E o diabo Sabe Quando Deus Tem um plano Específico Com a vida De alguém É por isso Que às vezes Você tem a sensação De você estar Andando contra o vento O vento O vento Sobra Da tua cara E tu quer andar E ele Com cada passo Parece que é a maior dificuldade Para você dar o passo Seguinte E o vento Sopra você E vem areia É porque existem Muitas forças Que resistem Em você Para que você Não acredite Que você Nasceu Para dar certo Você não Nasceu Para tentar Uma das frases Que mais Me machuca Quando eu ouço De algum discípulo Meu É quando eu mando Fazer alguma coisa Eu vou tentar Isso me ofende Isso me magoa Me machuca Como é que alguém Tem coragem De depois Do fato De que nasceu Para que tudo Dê certo Em torno da sua vida E a pessoa Ainda vai tentar Presta atenção Gênesis 30 Verso 12 Diz Disse Lia Afortunada E lhe chamou O nome do seu filho De Gade Essa foi A expressão De Lia Quando Zilpa A serva De Jacó Deu a luz A Gade Ela olhou Para a criança Tomou o bebê No colo E disse Afortunada Ela estava falando Dela Não era do bebê Sabe o que significava A expressão Quando ela pega O bebê E diz assim Afortunada Ela estava dizendo Eu tenho Muita sorte Sorte Alguém diz assim Não Sorte Não existe Como não existe Se Deus Estabeleceu A tua sorte O que que é sorte É a segurança De um presente bom E de um futuro Desejável Sorte É fazer as coisas Dar certo Para a gente Isso aqui é sorte E se você não sabe Você nasceu Debaixo de uma condição Em que existem Seres espirituais Nos céus Que são enviados Para a terra Para trabalhar E agilizarem Em favor De um plano Que Deus Estabeleceu Na sua vida Isso é sorte Deus está guardando você Deus está protegendo você Enviou anjos Sobre sua vida Para cuidar de você E levar você Na direção De um destino Que Deus Estabeleceu Para a tua vida Lia tomou o bebê E ela diz Eu tenho Muita sorte Sabe qual é a sorte Que ela dizia? Aquele era O sexto filho O quinto filho dela Dois que ela mesmo gerou E Dois que depois É gerado através Da escrava dela Que ela deu Para procriar Com o seu marido Essa história é complicada Não quero tratar Sobre isso Apesar de que Eu a entendo Perfeitamente Mas o fato É que Quando ela Pega a criança Ela vê O destino Daquela criança Ela olha Para a gade E ela enxerga Profeticamente O destino Do bebê E ela diz Eu tenho Muita sorte Como quem diz Eu tenho sorte Em ter essa criança Nos meus braços Mas a palavra Afortunada Também tem Um outro sentido O outro sentido É Tudo pra mim Está dando certo Sabe de uma coisa? Deus estabeleceu Planos maravilhosos Com cada um de nós Mas as vezes Nós operamos Em um nível De incredulidade Tão vergonhoso Tão assustador Que nós mesmos No nosso dia a dia Trabalhamos Utilizando Nossa energia Espiritual Energia divina Que está em nós Para trabalhar Contra nós Expressões como Não, não Se fosse outra pessoa Isso estava Tudo normal Mas como sou eu Não vai dar certo Aí Você está numa fila Para receber um equipamento Uma senha Uma coisa Aí quando chega Na sua vez Acabou o papel Acabou a senha A energia foi embora E aí você diz É, tinha que ser É comigo Quando na verdade Seu posicionamento De ver se Deus fez acabar a energia Ou acabou as senhas Porque Quando começar A próxima rodada O melhor prêmio Será o meu Pessoas comuns Trabalham contra si mesmas Gaditas não Porque os gaditas Entendem Que nasceram Para dar certo Nasceram Para ser pessoas Vitoriosas Elas Elas nasceram Para vencer A diversidade É por isso Que eles Eram uma tribo De guerreiros Na verdade Irmãos Havia algumas Das tribos De Israel Que eram homens Treinados Para a guerra Mas nenhuma Das doze Tribos Era mais Habilidosa Com o escudo E com a espada E com a lança Do que Gad Gad era especialista Na briga Eles eram Bons de guerra Eles eram Habilidosos Com toda sorte De armas E eles tinham Não apenas O rosto De leão Mas eles tinham Um coração De leão Eles não Recuavam No meio De uma batalha Eles estavam Sempre dispostos A avançar Porque eles Entendiam assim Se eu estou No campo De batalha Coitado Dos meus Adversários Porque eu Nasci Para vencer Diga pro seu irmão Perto de você Você nasceu Para dar certo Diga Não importa Se você é filho De um estupro Ou um filho Abandonado Ou um órfão Ou alguém Que não foi criado Com pai e mãe Ou alguém Que nasceu Numa favela Num lugar Muito pobre Que seu primeiro berço Foi uma caixa De sabão Isso não importa Você nasceu Com um plano Você nasceu Debaixo De um destino E nada Vai impedir Que você Chegue Ao seu destino Segunda coisa Gaditas São pessoas Que respondem Os ataques Com um contra-ataque Uma das coisas Mais fáceis Do mundo É atacar Covarde Atacar Uma pessoa Covarde É uma das coisas Mais fáceis Do mundo Para a gente Cruel Eu assisti Essa semana Um pastor Que está Na minha No meu feed Me mandou No facebook Um vídeo Eu assisto Raramente Alguns vídeos Mas Quando ele escreveu Assim Se eu estivesse Nesse lugar Eu seria preso Eu me preocupei Porque era um pastor Que estava me mandando E ele disse Se eu assistisse Essa cena Eu ia ser preso Eu fiquei pensando Quero ver o que é E liguei o vídeo Era um homem Já com cabelos brancos Que está tentando Matar um cachorro Que está amarrado E ele tentando Afogar o cachorro Com a mangueira Na boca do cachorro Gente Um ato De alto nível De crueldade Um homem Um cachorrinho Pequenininho O cachorro Não tinha Ele não tinha Nem ação De morder De arranhar O cachorro Só gritava Só chorava E ele suspendia Assim pela corda Do pescoço Do cachorro E metia Com a outra mão A mangueira Na boca do cachorro Com água Aí o cachorro Eu fiquei revoltado Com aquilo Que eu estava Assistindo Mas de repente Minha mente Se desligou Daquela cena E se voltou Para outra pessoa Que não estava Sendo vista No vídeo E eu pensei Pior do que esse homem É a pessoa Que está filmando Muito mais cruel Que aquele infeliz Aquele miserável Era o miserável Por trás Do telefone Por trás Do smartphone Porque não é possível Um ser humano Assistir Uma cena Daquela De forma Passiva No mínimo Você tinha que gritar Se não tivesse Uma pedra Para jogar nele Mas era preciso Fazer alguma coisa Porque visivelmente No vídeo Essa pessoa Estava preocupada Com alguém Que pudesse vir Do fundo do quintal Ele fazia Fazia E olhava Para ver se alguém Porque parecia Me pareceu Que ele não queria Matar o cachorro Afogado Ele queria Fazer o cachorro Ter um ataque Do coração Alguma coisa Que ele fosse Morrendo depois E alguém chegasse E encontrasse O cachorro Morto Ou morrendo Ele não queria Que morresse Na mão dele Mas queria Maltratar Bastante E quando Eu me dei Conta Da crueldade Da pessoa Que estava Filmando Deus falou Comigo Claramente Juvenal Essa É uma doença Que está impregnando A mente Dessa geração As pessoas Assistem Um roubo Um assalto Uma briga Elas não ajudam Elas filmam Para jogar Na internet É mais importante Registrar Com o smartphone Do que socorrer Do que ajudar Ou pelo menos Dê um grito Ei, para de roubar Mas a preocupação É registrar Os gaditas Eram pessoas O tipo de gente Que o diabo Tem medo De mexer Os gaditas Eram pessoas A geração de gaditas São pessoas Que o diabo Morre de medo De mexer com elas Porque são pessoas Que quando São atacadas A única coisa Que elas sabem fazer É se levantar Se agigantar Reunir suas forças Pegar suas armas E enfrentar A peleja Gaditas Não são covardes Eu declaro Com a autoridade Que me é dada No nome do Senhor Jesus Que está extinto O tempo De uma geração Fracassada O tempo De existência De uma geração De cristãos Covardes De pessoas De pessoas Que se amedrontam Diante dos enfrentamentos Do diabo Mas eu libero O levantamento De uma nova geração Cujo coração Se move Como homens E mulheres De guerra Que não tem medo De nada Que não temem Ninguém Os gaditas São pessoas Que só sabem Responder A ataque Com contra-ataque Mexer Com um gadita É encontrar Problemas Para a sua vida Por isso Jesus disse Pensando Nessa geração De gaditas Resistia Ao diabo E ele não terá Outra alternativa Se não fugir De vós O diabo Não foge Das pessoas Por causa Das palavras Que elas dizem Mas por causa Daquilo que elas são Porque algumas pessoas Elas decoram Algumas palavras Eu te repreendo Em nome de Jesus Cristo Meu Salvador Isso não é mágico Não é uma questão De palavras É uma questão De identidade Quem é que está Falando Quem é que está Dando a ordem Se for uma pessoa Comum O demônio disse Um dia Para sete irmãos Que estavam Querem expulsar Aqueles demônios Daquela pessoa Ele disse Ei, 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 ei Jesus Eu conheço Muito bem E Paulo Eu sei Do que se trata Mas vocês Quem são? Eu sou Gadita Presta atenção Gaditas são pessoas Corajosas São pessoas Valentes As pessoas Em quem Jesus Estava pensando Quando ele Estabeleceu o decreto De que ninguém Pode entrar Na casa do valente Sem que primeiro Amarre o valente E ninguém É capaz De amarrar o valente Se não for mais valente Do que o valente Jesus não te deu Um inimigo fraco Ele deu para você Um inimigo poderosíssimo Mas eu quero que você Entenda o seguinte O tamanho Do teu inimigo Revela A grandeza Do teu destino Se você Só quer Enfrentar Demôniozinho Vagabundo Os anõezinhos Que só servem Para poder Expressar Forfoca No meio Da igreja Que senta No ombro De alguns Crentes E fica fazendo Olhar a roupa De alguém O cabelo De alguém O jeito De alguém Falar E dizendo Para o outro Aqui Nem participa Quarta celebração Não adora Não canta Não dança Não faz nada Porque está ocupado Olhando a roupa Se é xadrez Se é bolinha Se é vestido Se é calça E está falando E olha o cabelo E olha como a bolsa Não está combinando Com o sapato É um demôniozinho Vagabundo Que senta no ombro Das pessoas Como se fosse Papagaio de pirata Tem crente Que só está pronto Para enfrentar Esse tipo E perde ainda Para eles Se seus demônios São pequenos Seu destino É muito frágil Todos os inimigos Que Deus deu Para te enfrentar Para se levantar Contra você Eles são A revelação Da grandeza Do destino Que Deus sonha Para ti Portanto Se você e eu Não tivermos Uma mentalidade E comportamentos Gigaditas Nós seremos Vencidos Mas os gaditas São corajosos Eles não retrocedem São pessoas Que não dão Um passo atrás Terceiro Antes de ir para o terceiro Olha o que diz Em Gênesis 49 Verso 19 Gade Uma guerrilha O acometerá Mas Ele A acometerá Pela retaguarda É mais ou menos assim Uma guerra Se levanta Contra ti Você faz uma oração Aqui Estabelece O teu cheiro A tua presença Aqui E vai por trás E estabelece Um contra-ataque Pela retaguarda Do teu adversário É assim que os gaditas Faziam Ele deixava um grupo Aqui na frente Até sendo pressionado Até apanhando Talvez até morrendo Alguns Para os gaditas Isso não era problema Morrer alguns Não era problema Hã? Desde que eles Vencessem E aí Ele saiu Em agrupamentos Para a direita E para a esquerda E vinham por trás Do exército Que estava sendo Enfrentado Por um grupo Pequeno aqui E quando os da frente Estavam pelejando Contra esse grupinho Que ficou Quando eles se dão conta Eles estão sozinhos Porque os de trás Todos Já foram vencidos Destruídos Para a glória de Deus Terceira coisa Irmãos Os gaditas São pessoas Seguras Do seu destino Essa geração De gaditas Não são pessoas Que não sabem Nada sobre o amanhã Não Nós sabemos Sobre o amanhã Nós conhecemos O futuro Nós somos Uma geração Que conhecemos O futuro O futuro Para nós Não é uma incógnita O futuro Para nós Não é uma coisa Obscura Desconhecida Não Nosso futuro Está nas mãos De Deus E está expresso Em sua palavra Nós conhecemos O nosso futuro Nós sabemos Para onde Estamos indo E nós vamos Chegar No nosso destino Diz o texto Deuteronômio 33 20 Diz assim De Gade Já se disse Bendito aquele Que faz Dilatar A tribo De Gade Que habita Como uma leoa E despedaça E despedaça O braço Está se referindo O braço Do inimigo Quem vai mexer Com a leoa Vai mexer Despedaça O braço E o alto Da cabeça Presta atenção Irmãos Nós vivemos Numa geração Que é movida Por influência Nós vivemos Em uma sociedade Que é movida Por toda sorte De influências E você e eu Precisamos estar atentos O tempo inteiro Para não comermos Não bebermos Não recebermos Influências Do império Das trevas Os gaditas Eles são pessoas Que estão seguras Do seu destino O texto diz Que está deitada Como se fosse Uma leoa Mas se alguém mexer Come o braço Nós Precisamos entender A necessidade De estabelecermos Um modelo De fé Que afasta E amedronta O diabo E todos os demônios Deus tem dado Um novo nível De revelação Para a igreja Para que nós Possamos discernir Os ataques Do nosso inimigo E esses ataques Precisam ser respondidos Com violência Esses ataques Precisam ser respondidos Com coragem Porque você não pode Facilitar Com a remoção Da direção Da rota Do destino Da sua vida Deus escolheu você Para te estabelecer Nos melhores lugares Da sociedade Se você não cuida disso Você nunca vai chegar lá Um dia Depois de José Justa E agora Na cadeia Ele passa Possivelmente Quatro anos Na cadeia E ele Naquele ambiente Vigiando o tempo inteiro Interpretou Interpretou o sonho O sonho do padeiro O sonho do copeiro E o tempo inteiro Vigiando Olha Fala de mim Quando tu sair Ei Fala meu respeito Diz que eu sou Um sábio profeta Aonde você chegar Ele estava vigiando O tempo inteiro Porque ele Conhecia O destino dele E aí Um dia Alguém Lembrou dele E disseram Ah Ninguém consegue Saber o sonho Do rei Eu me lembrei Agora Quatro anos Depois Eu me lembrei Agora Eu encontrei Um preso Na penitenciária E ele Discerniu O meu sonho E deu certo E eu estou aqui E discerniu O sonho Do padeiro E deu certo Ele foi enforcado Quem sabe Ele não Não Dissina o seu sonho Rei Traz o cara Trouxeram rapidamente Ele se arrumou E veio E ele ouviu o sonho E interpretou o sonho E faró pergunta Para ele Bem assim E agora O que eu faço Já que eu sei Que as sete vacas Magras Representam Sete vacas gordas Representam Sete anos De abundância De fartura E as sete vacas Magras Representam Sete anos De escassez O que é Que eu faço Ele disse Bom meu senhor O senhor Deveria procurar Alguém Que tivesse Muita sabedoria Que soubesse Interpretar Os sonhos Que tivesse O dom profético Que tivesse Conexão Com Deus Que tivesse Uma unção Apostólica Sobre sua vida O senhor Precisa Encontrar Uma pessoa E que esteja Por perto Do senhor De preferência Não precisa Buscar Em outro País Que esteja Aqui por perto Do senhor Cujo CPF É 100 93 82 49 Ele sabia O destino Dele Ele conhecia O seu futuro Não havia Novidade Para ele A respeito Do futuro Os gaditas São pessoas Que não Abrem mão Da convicção A respeito Do que Deus Planejou Para suas vidas E são pessoas Capazes De brigar Com qualquer Instruição Maligna Com qualquer Principado Qualquer Demônio Qualquer Que seja O adversário Que se levante Contra um gadita Essa geração Não vai ser Freada Quarto e último Gaditas São guerreiros Do mais alto Valor Olha o que diz Primeira crônica 12 e 14 Estes Dos filhos De gade Foram Capitães Do exército O menor Valia por cem Hã? E o maior Valia por mil Um só Dos menores Valia por cem Um só Dos maiores Valia por mil Olha aqui Irmãos Deus Tem planos Que não é Para você Avaliá-los Porque você Não é Deus Deus tem planos Que você Só precisa Crer neles Porque tudo Que Deus Pensou Para você A sua Mente humana Não consegue Conceber Sua mente Normal Natural Não consegue Entender Então se você Quer viver O que Deus Planejou Para você A primeira Coisa Que você Tem que fazer É parar De ficar Avaliando Isso eu Posso Isso eu Não posso Isso eu Consigo Isso eu Não consigo Isso dá E isso Não dá Se Deus Diz para você Vai Vá Faça Faz Não importa O que seja Não importa Porque você Tem que entender Que essa geração De gaditas São pessoas Do mais alto Valor Não são Pessoas Normais Você precisa Entender Que tudo Que Deus Está pensando A teu respeito Tudo é muito Grandioso Tudo é muito Extraordinário Deus não Consegue Pensar Quadradinho Contigo Porque Ele é quem Sabe de onde Tirou E Ele é quem Sabe que plano Fez com você Tudo que você Tem que fazer É acreditar 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 Esse É o seu desafio Acreditar Que Deus Pode E vai fazer Tudo aquilo Que Ele Prometeu Na sua Vida Nós estamos Às vésperas Do maior Do maior impacto Espiritual Que o mundo Vai Experimentar Deus está levantando Uma geração De líderes Que assim Como eu Estão Inflamando O povo De Deus Com uma Palavra Que está No coração De Deus E sabem Que minha profissão Hoje Eu sou Um incendiário A minha profissão É incendiar Seu coração O meu trabalho É incendiar A sua alma Não há nada Mais importante Que eu faço Na minha vida Do que Produzir Uma movimentação Uma revolução Dentro de você Porque quando O primeiro de vocês Começarem a acreditar Em cada uma Dessas coisas Nós vamos Produzir Uma revelação Sem precedentes Uma revolução Sem precedentes Da história Da igreja Nesta cidade Que vai se espalhar Por cada cidade Brasileira E vamos Realmente Mudar Essa nação Essa nação Não precisa Basicamente De políticos Para transformá-la Precisa Na verdade De uma igreja Comprometida De uma geração De gaditas Homens e mulheres Que sejam Corajosos Homens e mulheres Que nasceram Para dar certo Que sejam Valentes Homens e mulheres Seguros Do seu destino Homens e mulheres Que são guerreiros Do mais alto valor E quando Nós levantamos Nessa dimensão Nós vamos fazer O inferno inteiro Paralisar Realmente Satanás é muito poderoso E seus planos São extremamente Bem elaborados E ele tem Uma equipe Muito Leal Na realização E cumprimento De cada etapa Do seu projeto Do projeto Do Império das Trevas A igreja A igreja ainda está Vivendo em estado De dispersão Mas eu quero Conclamá-los Nesta noite Eu quero chamá-los Para estarem Juntamente comigo Para juntos Nos levantarmos Como se fôssemos Um só homem Como se fôssemos O único gato Como se fôssemos Uma geração Que não pode ser Freada Parada Impedida Eu os conclamo Para que nós Nos levantemos Com coragem Nos levantemos Cheios de ousadia Com coração valente Deixando Transparecer No nosso rosto A cara de leão E nossos pés Velozes Como os da coça Correndo por sobre Os montes Produzindo A influência De Deus Em cada Um dos montes Da sociedade Deus está chamando você Ele foi quem te escolheu Eu sei o que O pensamento Que o diabo colocou Nesse instante Na mente De alguns de vocês Mas eu isso Mas eu aquilo Mas eu aquilo outro Olhem para mim Seus pecados Foram perdoados E os que você Cometeu Depois de serem Perdoados Os seus pecados Eles também Estão perdoados Na primeira carta Do apóstolo João No capítulo 1 Quando João escreveu Dizendo Que o sangue De Jesus Cristo Nos purifica De todo pecado João utilizou O verbo No chamado Presente Contínuo A língua grega É uma das poucas Línguas do mundo Que tem essa conjugação Verbal É o chamado Presente Contínuo Então a tradução Mais correta Para esse versículo Não deveria ser E o sangue De Jesus Cristo Nos purifica De todo pecado A tradução Mais correta Seria E o sangue De Jesus Cristo Fica nos Purificando De todo pecado Significa que Todos os pecados Seu passado Foram resolvidos E se você Por algum descuido Ou falta De vergonha Na cara Cometeu algum Outro pecado Depois disso Isso também Está resolvido O básico Arrependimento Do pecado Cometido Elimina O poder Do pecado Sobre sua vida Então nós Somos uma geração Livres Do pecado Parece que Algumas pessoas Entenderam Nós Somos uma geração Livres Do pecado Já não há Mais nenhuma Condenação Para aqueles Que estão Em Cristo Jesus Que nasceram Não apenas Segundo a carne Mas nasceram Segundo O Espírito De Deus Deus está Chamando você Para um tempo De transformação Social E você Não tem Que vestir Uma Calça E uma Jaqueta Camuflada Um coturno Um chapéu Camuflado E pegar Uma arma Para você Se sentir O exército De Deus Você não Precisa disso A única coisa Que você Precisa É Vencer As deficiências Que você vai Encontrando Dentro de você Mesmo Todo dia Olhem para mim Toda vez que você Venceu uma deficiência Sua Você está Transformando o mundo Lá fora De você Porque toda Transformação No mundo Ela começa Dentro de mim Toda Transformação No mundo Ela tem Seu início Dentro da minha Vida E quando Eu me aperfeiçoo Eu estou Transformando O mundo Eu quero que você Mergulhe na presença Do seu Deus Hoje Ele quer tirar de você Todo medo Toda covardia Uma das maiores Covardias Que existem No meio Do povo de Deus No meio Da igreja É alguém Pecar E esconder O seu pecado Pecar por si só Já é muito ruim Pecar Por si só Já é muito ruim Mas a solução Para o pecado A solução Para todo o pecado Mas quando você Peca E você esconde O pecado Como fez Acã Escondendo Dentro da tenda Enterrado Debaixo do todo Da tenda As capas E as barras De ouro De prata O povo de Deus Vai morrendo E eu quero dizer Que cada pessoa Na igreja Que morre Por causa Do seu pecado Agrava A punição Que você Vai receber Vou repetir Isso para você Cada pessoa Que for afetada Na igreja Por causa De um pecado Que você Possa estar Escondendo Isso vai Agravar O nível E o tamanho Da punição Que Deus Trará Sobre a sua vida Presta atenção Presta atenção Presta atenção O pecado O pecado É para ser Resolvido Com o arrependimento E consequentemente O perdão Reconheci Que sou um pecador Ou que pequei Eu recebo Jesus como meu salvador Eu me arrependo Está resolvido Está resolvido Mas quando eu peco E eu escondo Eu produzo Fragilidades No corpo de Cristo E os demônios Olham E eles veem Os escudos Sendo desmontados De sobre a vida Dos mais fracos Dos mais pequenos E Jesus disse Que todo aquele Que escandalizar Ou derrubar Um dos meus pequeninos Melhor lhe fora Que atasse Uma pedra Uma corda No seu pescoço E na outra ponta Uma pedra E lançar-se No mais profundo Do mar Deixa eu dizer Para você Uma coisa Todo pecado Oculto Ele tem Poder Vingente Ele Fragiliza A igreja Mata Os pequeninos No meio Do rebanho Do Senhor E toda pessoa Que esconde Os seus pecados Não será tomado Por inocente Se não se arrepender E não confessar Ah, mas os meus pecados Já foram Perdoados Os do passado Eu estou falando Os do presente Que não foram tratados Hoje E quando se fala Em pecado Não está se falando Só de adultério De roubo De morte Estamos falando De mentira De negociação errada De corrupção Estamos falando De rebelião Contra suas lideranças Vem aqui a frente Correndo e rápido Agora